Bom, quatro jovens com idades entre 20 e 24 anos foram presos, acusados de tráfico de drogas em Rondonópolis, que fica na região sul aqui do estado, hein? Presta atenção, hein? Foram quatro. Quem mostra pra gente os detalhes desse caso é a repórter Andréia Oliveira. Balança aqui, ó, na tela do balanço. Quatro jovens com idades entre 20 e 24 anos foram presos por investigadores da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos. Eles são acusados pelo crime de tráfico de drogas. A prisão aconteceu em uma residência na Vila Cardoso. O local já estava sendo monitorado pela nossa equipe aí. Nossa equipe já há alguns dias recebeu informações via 197 que esse local estava servindo como ponto de venda de drogas. Então, esse local passou a ser monitorado e hoje aí a nossa equipe obteve êxito em efetuar a prisão desses quatro indivíduos que estavam na residência e também efetuar aí a apreensão de 46 porções de maconha, uma porção de cocaína, máquinas de cartão aí que eram utilizadas por ele para realizar a venda da droga, papel filme, balança de precisão, ou seja, bem caracterizado aí. E desses quatro indivíduos aí, três aí já possuem anotações criminais aí, ou seja, já possuem passagens por crimes aqui em Rondonópolis. As pessoas têm colaborado bastante com o trabalho de investigação, nos passam informações, inclusive que uma motocicleta constantemente saía do local aí para realizar a entrega dessas drogas, uma motocicleta de cor azul. Então, hoje essa motocicleta foi flagrada saindo do local por diversas vezes. Então, as informações são muito úteis aí. A DERF somente no mês de janeiro de 2021 já realizou mais de 40 prisões. indivíduos esses que cometeram crimes aí de tráfico de drogas, roubos, furtos, estelionatos, ou seja, uma quantidade bastante expressiva e a equipe tem se dedicado muito aí para realizar o trabalho aí aqui no município de Rondonópolis. Em 30 dias, esse inquérito será concluído e esses indivíduos aí, como eu disse, responderão pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas.